De olho na proteção dos manguezais, uma campanha realizada em todo o Brasil chamando para discussão o novo Código Florestal aprovado pelo Senado. Vamos entender essa história, vai ficar bem melhor assistindo aí a nossa reportagem. O novo Código Florestal aprovado no Senado permite a ocupação e o cultivo de camarão nos manguezais. 20 bases em 12 estados estão mobilizadas para que a nova lei seja alterada e inclua que os manguezais sejam áreas de preservação permanente. Caso isso não aconteça, esse importante ecossistema que hoje é de uso comum da população e é essencial para a qualidade de vida de muitas pessoas, pode sofrer sérios riscos. As comunidades tradicionais que vivem no manguezal, as comunidades extrativistas que utilizam caranguejos, que utilizam os moluscos, as conchas do manguezal, esses vão ser os primeiros que vão perder seu trabalho. E lembrando também que o manguezal é uma importante atração turística, tanto que aqui temos passeios regulares nos manguezais da região, inclusive turismo pedagógico. Tem universidade que já visitaram os manguezais de Porto Seguro e de Belmonte, onde os estudantes de biologia poderam ter um contato com esse ecossistema tão importante. E terceiro lugar, é muito importante como parte da paisagem das nossas, das várias povoadas e cidades aqui da Costa do Descobrimento, como Belmonte, como Porto Seguro, como Santa Cruz Cabrales, que nasceram dentro dos manguezais, perto dos rios. Já há 500 anos que os manguezais fazem parte da paisagem dessas localidades. A campanha nacional tem como tema Mangue Faz a Diferença. Na ocasião, também está sendo lançado o manifesto a favor da conservação dos manguezais brasileiros. Na Bahia, as ações estão acontecendo em Salvador, Ilha de Itaparica e Porto Seguro. De acordo com o secretário de Meio Ambiente de Porto Seguro, diversas ações estão sendo feitas nos manguezais do município, a fim de promover o desenvolvimento sustentável. Já que os manguezais servem como berçários para muitas espécies de peixes e crustáceos. O Porto Seguro tem extensas áreas de manguezais que estão relativamente bem preservadas. A maior ameaça às áreas de manguezais de Porto Seguro é o crescimento desordenado da cidade em direção a essas áreas. Porque estão localizadas principalmente ao redor das áreas urbanas. Mas a Secretaria de Meio Ambiente está sempre monitorando para evitar aterro dessas áreas e está atendendo principalmente a denúncias da população. Na base do Pátio Cosmar, que fica na praia de Itaperapuã, palestras estão sendo realizadas para toda a sociedade. alertando a importância econômica dos manguezais, que são áreas fundamentais para a manutenção da vida marinha. O que eu mais achei interessante, que eu nunca tinha ouvido falar, é que no manguezal é que saem as larvas de lagoça, sururu, e daqui que eles vão para o mar. Eu achei muito interessante essa ideia, muito interessante, muito bom. No Brasil, mais de 500 mil pescadores tiram seu sustento dos mangues. Na Bahia, são mais de 80 mil hectares de manguezais. Belmonte é o município do extremo sul que tem a maior área de mangue. São 900 catadores e marisqueiros que têm o mangue como principal fonte de renda.